Durante o fim de semana, explodiu a notícia de que o influenciador e ex-BBB, Nego Di, teria falsificado uma grande doação, uma quantidade absurda de dinheiro, para o Rio Grande do Sul durante o seu pior momento. De acordo com o site Carta Capital, entre diversos outros portais, quebra de sigilo mostra que Nego Di mentiu sobre doação de um milhão de reais ao Rio Grande do Sul, aponta Ministério Público. O humorista teria doado apenas 100 pilinha para ajudar o Estado. O humorista e influenciador Nego Di doou 100 reais e não um milhão ao Rio Grande do Sul, revela a investigação do Ministério Público que apura golpe que teria provocado o prejuízo milionário. De acordo com o MP, o humorista gaúcho teria mentido sobre o valor da doação feita ao Estado. As informações são da TV Band. Durante as investigações que levaram o influencer à prisão, a conta bancária de Nego Di teve o sigilo quebrado e a mentira sobre a doação teria sido constatada. Na última sexta-feira, a 12, ele foi alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro. Porém, a prisão preventiva decorre de outra investigação, desta vez por estelionato. Essa é a matéria e essa é a notícia. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu não sei qual é a sua opinião acerca do enigma de Nego Di. Perfeitamente, eu continuo sendo o Gigante Giguinha e estou aqui com a Demar Didi. Fala, galera. Beleza aqui? Quem fala é o Firmezinho na cadeia. Tudo bem com vocês? Firmezinho na cadeia. Terrível. O senhor está com a voz um pouco mais alta? Está feliz, está animado, está um pouco pegado? Ah, porra, final de semana é um dia muito bom, né? Pois é, não sei se é só para mim. Tem que ficar uma pessoa feliz. Legal, mas eu espero que o volume esteja ok para vocês que me escutam também. Afinal de contas, estamos aqui na atividade, segunda-feira. Bom dia. Olha, essas informações que eu passei para vocês aí, antes mesmo da nossa introdução, elas são reforçadas pelo próprio tweet do Nego Di que ele fez na época, porque, conforme vocês podem ver aqui, isso ocorreu no dia 7 de maio de 2024, então mais ou menos dois meses atrás. E ele dizia, a decisão mais importante da minha vida, eu te amo, Rio Grande do Sul, e um comprovante de pagamento no valor de um milhão de reais para a vaquinha. Só que esse tweet aqui levou correção, levou nota da comunidade, dizendo o seguinte, O Nego Di teve o sigilo bancário quebrado e, diferente do que disse, não houve doação de um milhão para ajudar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul em seu momento de maior necessidade, inclusive, eu diria. Eu fiquei muito confuso com essa notícia, tá? Eu preciso admitir para cada um de vocês que eu não imaginava, eu não estou nem dizendo com relação à personalidade e o caráter da figura, mas eu não imaginava que qualquer ser humano pudesse ter sido tão diabolicamente criativo para inventar uma história dessa, no meio de um momento tão delicado e terrível que foi aquele que nós passamos, inclusive, na época, o Brasil inteiro, boa parte do mundo até participando e tentando fazer alguma coisa. Eu lembro que teve notícia do Elon Musk, entre outras pessoas, a nossa Liga Nerdola fez uma live para arrecadar uma grana, foi um Deus nos acude, inclusive, o Rio Grande do Sul continua precisando, tá? Eu sei que agora passou o hype, bem entre aspas aí, mas se você ainda tiver como ajudar, ajude. Só que eu fiquei confuso com essa notícia. Eu não sei o que te dizer, eu não sei o que pensar. E ao ver, ao receber esta manchete, eu imediatamente corri para o Twitter e eu fiz o seguinte tweet, deixa eu mostrar para vocês como é que eu me comportei. Eu peguei um print, certo, do portal Notícias da TV, que dizia o seguinte, Nego Di doou um milhão ao Rio Grande do Sul, quebra de sigilo mostra que boa ação foi farsa. E eu humildemente perguntei ao Twitter qual é a sua opinião a respeito disso, o que você pensa disso. Porque, sinceramente, hoje em dia está muito difícil de saber o que é verdade e o que é a mentira. E muitas vezes a gente não pode permitir que a impressão que a gente tem de certas pessoas seja o único viés pelo qual a gente defina se alguma coisa é verdade ou é mentira. Eu, particularmente, admito para vocês que nunca tive uma boa impressão com relação ao Nego Di, mas já dei risada com coisas dele na internet, já vi ele confrontando algumas pessoas da canhota, sim, e me diverti com o que ele fez. Mas como eu estava transtornado aí com essa nova informação, que no final das contas a gente não sabe se é uma notícia ou se ele mexeu com as pessoas erradas, sabe-se lá o que pode estar acontecendo, eu corri para o Twitter e fiz essa postagem. Vou mostrar para vocês algumas das reações que eu recebi. E mais uma vez, hoje eu estou aqui mais para te fazer perguntas do que trazer respostas, tá? Veja bem o que as pessoas estão dizendo. Minha irmã, oi Sakura, sakuda, incrível Sakura, disse o seguinte retweetando que eu havia acabado de twittar. Ela pega muito alcance sempre porque ela é incrível, o trampo dela é foda e o alcance dela no Twitter é impressionante. Eu acho que o Nego Di fez muita merda e tem que pagar por isso. Mas é muito engraçado como tudo dele estava totalmente parado na justiça. Foi só mexer com as pessoas certas para tudo andar. Mais importante do que você fez é de que lado você está. Então você entende a opinião da Sakura que ela não está dizendo que o Nego Di é inocente e que ele não tenha cometido nenhum tipo de absurdo, que nem aquelas paradas do leilão. Tem um monte de notícia, ele está sendo investigado por um monte de coisa. Essa história do falso do Nate é só mais uma informação diante de tudo que está acontecendo. E a Sakura não está dizendo que ele é inocente. Ela só está dizendo que é muito interessante que de repente ele passe a ser investigado. Está entendendo o ponto dela? Meu irmão Esquerda Nanete pensa de uma forma também parecida. E ele diz o seguinte, eu penso que todo mundo pensa. O que fez o Nego Di ser condenado não foi o crime e sim ele não ser um filiado do PT. E eu vou curtir o tweet do meu irmão Esquerda Nanete, que é um ótimo perfil no Twitter, que eu recomendo que você acompanhe também, e parar para pensar que, claro, nós vivemos em um país que hoje é governado pelo PT. Afinal de contas, Papai Lulis é o nosso presidente. Como é possível admitir que um país sério seja ainda governado por esse homem? Fica aí para ti a reflexão. Barros, pois não? O Nego Di... Eu posso dar uma bicada no chá enquanto você acende? Fica à vontade. Eu vi a ascensão do Nego Di, eu vi o personagem Nego Di nascer, porque o Nego Di é aqui do Sul, do Rio Grande do Sul. Ele apareceu pela primeira vez com áudio de WhatsApp. Você está falando isso antes do BBB? Muito antes, muito antes. 2000 e muito antes do BBB. Eu fiquei sabendo da existência do Nego Di por causa do BBB, porque foi naquela edição que a Carol Conká e o Olho e ele foram muito odiados e saíram... Planta faz isso? Planta faz isso? Eles foram eliminados com um percentual inacreditável dos votos e tal. Mas desculpe, Barros, você com a sua voz alta, pois não. Aí ele gravou um áudio, tipo, mandava para as pessoas, zoando a pessoa, grava um áudio zoando o meu amigo. Certo. Aí ele estourou no Rio Grande do Sul e foi convidado para o Pretinho Básico. Que é um podcast. Não, é um programa de rádio. É um programa de rádio, podcast, porque também é... Passa na internet também, né? Certo. Acontece de... Às 13h às 18h, de segunda a sexta, e ele participava do programa e ele fazia, tipo, dia de maldade. Toda sexta ele... Ah, hoje é dia de maldade. Hoje é dia de tirar o OB da véia com os dentes. Hoje é dia de andar de motos sem capacidade. Ele virou uma febre, porque ele era muito engraçado. Aí ele deu uma sumida do programa. Mas ele era muito engraçado não falando esses crimes aí que você falou, não, né? Com certeza absoluta. Porque naquela época não tinha cancelamento, não tinha muito isso daí. A espada era a lei. Barros, pois não. Ele deu uma sumida e foi viver com a internet. Foi viver de internet. Porque ele já estava ganhando mais com a internet do que no programa em si. Isso aí ainda é antes do BBB? Isso aí é antes do BBB. Meu Deus do céu. Aí depois que ele foi pro BBB... Não, é que daí aí depois que ele foi BBB, que ele foi ganhar visibilidade nacional, entendeu? Tá, tá, perfeito. E é uma figura extremamente divisiva, tá? As pessoas já têm opiniões muito diferentes a respeito dele. Mesmo antes de toda essa história aí, já ouvia realmente essa cisão, inclusive, na própria direita. Você vê que pessoas gostam, pessoas acham interessante. Pessoas dizem que ele estava realmente ajudando muito durante a tragédia do Rio Grande do Sul. Enquanto outras pessoas dizem que ele estava fazendo daquilo palanque político, perdão. Assim como outras celebridades que também foram lá. E acredito eu que tenham ajudado, mas de acordo com outras opiniões, não. Estavam lá apenas fazendo promoção pessoal e se aproveitando de todo momento difícil para atingir os seus próprios objetivos. Olha que interessante a opinião do meu irmão, Wagner Tomazzoni, que já vai ao encontro do que prega a própria notícia, tá? Então, de acordo com o Wagner, cara, na moral, o maluco ter fakeado essa doação foi uma das coisas mais filhas da puta que eu vi na internet esse ano. E olha que eu trabalho vendo pessoas sendo FDPs por aqui, que arrombado do carvalho. Então, o Wagner, por sua vez, pegou muito mal. Você percebe como é diferente a reação das pessoas? E nós estamos tratando de algumas personalidades aqui, por exemplo, a Sakura é incrível e o Wagner é incrível. Gosto verdadeiramente dos dois. E, a meu ver, ambos são da nossa direita brasileira. Mas a visão da situação, o ângulo pelo qual eles observam essa notícia é diferente. Você tá vendo como é um enigma? E por que eu escrevi isso na thumb desse vídeo? Cada um tá falando uma coisa e a gente aqui, sentado no nosso estúdio, cheirando a cu, como já dizia o mítico do pó de pá, fica muito difícil de saber a verdade. Eu estou confuso. Mais uma opinião pra gente aqui utilizar como ponto de referência também é o meu irmão Enguique, que por muitos já foi conhecido como o Paladino dos Isentões. Conhece essa, Barros? O Barros não quis opinar dessa vez. Eu tava lendo o que tava escrito, perdão. Qual que foi a pergunta? Eu li o tweet do Enguique antes de falar. Você tava dizendo que o Enguique já foi conhecido por muitos como o Paladino dos Isentões. Quem que botou esse apelido nele? Você, pessoa imunda que realmente não tem traquejo social. Mas o Enguique, olha o ponto que ele observou. Esse aqui é interessante, tá? Eu fui um dos que achavam que o Nando Moura estava procurando pelo em ovo e no final o cara estava certo sobre o Nego Di. Por que ele está falando isso? Porque desde o princípio, se você assiste ou já acompanhou o conteúdo recente do Nando Moura, o Nando Moura estava apontando que tinha alguma coisa errada nessa história. Inclusive teve uma puta treta com o Nego Di por causa disso, com direito à ameaça de violência física de parte do Nego Di, que fique bem claro, tá? Entre outras baixarias e tal, realmente, a vida do Nando Moura, que na internet já não é fácil, ficou ainda mais difícil durante esse período aí em que eles estavam guiando. E de acordo com o Enguique, inclusive um abraço pra você, meu irmão, eu tô brincando aí com os apelidos e tal, é claro, eu sei que você não liga. Essa daqui seria a fila, ó, tá vendo? Essa fila gigantesca seria a fila pra pedir perdão pro Nando Moura, todo mundo que achou que ele tava exagerando, que ele tava errado e tal. E em tese, ou de acordo com o meme, a brincadeira do Enguique, teria que entrar nessa fila aqui pra buscar algum tipo de reparação com o Nando. Cara, eu preciso admitir pra vocês, né? Que mesmo diante de tantas dúvidas e de tantas perguntas, eu tendo a concordar um pouco mais com o lado Nando Moura da direita nesse caso aqui. E sabe por quê? Primeiro porque eu já tinha uma impressão, claro, a gente tem um viés instintivo e é muito difícil de negá-lo, mesmo buscando a verdade acima de qualquer impressão, conforme eu já disse nesse vídeo aqui. E é o que eu estou tentando fazer, eu não quero ser injusto com ninguém, de jeito nenhum a gente se esforça aí pelo melhor caminho. Mas teve um momento muito específico da tragédia em que o Nego D, ele filmou alguns cadáveres no meio dos destroços e na água e tal. Eu acredito que, inclusive, ele tenha retirado, removido esse vídeo rapidamente depois, após toda a cobrança que ele recebeu no Twitter. Mas quando ele fez isso, eu me lembrei daquele youtuber, eu não lembro qual dos irmãos Paul lá, que filmou aquela floresta onde alguns japoneses cometiam a autodestruição e fez daquilo o conteúdo, sabe? Eu sei que independente da intenção, que pode ter sido a melhor possível do Nego D, a partir do momento que ele filma algumas pessoas mortas e entrega isso na internet para fazer algum tipo de barulho. Eu não sei se a intenção dele era levantar ainda mais ajuda, mas é um exagero, é uma indelicadeza que eu particularmente acredito que eu não teria coragem de fazer. E, normalmente, isso é muito forte quando eu formo a minha opinião a respeito de qualquer pessoa. Quando eu vejo alguém tendo a cara de pau, ou a coragem, ou o desprendimento de fazer algo que eu jamais faria, eu acabo, realmente, tirando conclusões a respeito do caráter e da personalidade daquela pessoa. Então, assim, eu preciso admitir que já tem bastante tempo que eu não acredito muito nas coisas desse rapaz, eu não vou muito na conversa dele. Agora, se o donation, se a doação foi de 100 pila, foi de 1 milhão de reais, eu realmente não sei, mas cabe aqui a reflexão, porque, na minha visão, é um fulano que levanta, sim, muita suspeita, tá bom? Eu quero saber a sua opinião, conforme eu falei no início do vídeo. Esse enigma aqui está para ser resolvido por você. Eu não vim com respostas apenas com mais perguntas. Barros, pois não? Só complementando... Vai falar besteira, fica vendo, presta atenção. Não, não, não vou falar besteira. Vai botar espetadinha, vai espetadinha. Eu só vou falar o motivo de ter empreendido ele. Vai apimentar o vídeo. A pimenta, vai, fala. É porque também não é crime esse tipo de mentira. É, não. Além de algumas rifas ilegais que ele disse que ele fazia e dizia que entregava o carro não entregou, teve uma loja virtual de eletrodomésticos que ele abriu também que lesou mais de 300 pessoas o ar-condicionado com preço absurdo que ele nunca entregou. Então, quer dizer, tem muita coisa a respeito dessa figura e eu entendo que, por mais que a nossa direita, tão dividida, tão sofrida e tão carente de novos líderes e ídolos muito, entre aspas, Talvez não seja esse cara, tá? Talvez seja algo pra se pensar com bastante cuidado. Talvez seja algo pra se analisar. E eu falo isso realmente pisando em ovos porque eu conheço muitas pessoas incríveis que vão com a cara desse sujeito, né? E embora eu não seja uma delas, eu não gostaria de ofender estes meus irmãos que eu acredito que ainda tem aí algum pingo de esperança na inocência desse cara embora as informações estejam demonstrando que é realmente muito difícil que ele esteja incólume diante de tanta sujeirada, tá bom? Ó, me fala o que você pensa. Clica na curtida, eu preciso disso. O início da semana refletindo a respeito de Nego Di, hein? Você esperava esse início de semana? Deixou um comentário muito lustrado e bonito. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto, até o próximo. Eu não sei o que te dizer, tá? A gente precisa realmente se unir e a gente precisa de grandes ícones. Mas dessa vez aqui, acho que não deu certo. Me fala pra mim aí, me fala pra mim, enquanto você estuda inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Tchau. 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 Tchau.